Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite povo, boa noite mundo, deixa eu só colocar aqui o tema da live, gente, acalmem-se, acalmem-se, contenham-se, eu vou colocar aqui o tema da live, porque hoje nós vamos ter convidada, relax pra vocês, convidada especialíssima, e meu amor, hoje vocês vão tomar um choque de realidade, ah, era pra ter colocado, mas ok, não foi, gente, vamos que vamos, calma aí, deixa eu só colocar aqui o IG dela, pra vocês já seguirem essa moça. Então vamos lá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Tudo bem, tudo na paz? Vamos aproveitar, gente, que a convidada ainda não chegou e vamos lotar essa casa, né, porque trazer convidados na nossa casa e não ter gente aqui pra recepcionar, não pode, é uma vergonha, ela já chegou e eu já vou chamar. Antes, gente, eu só quero aproveitar pra apresentar ela pra vocês, é uma honra ter essa, eu vou chamar de guria porque ela é mais nova do que eu, mas a bichinha é inteligente, tá? Não menosprezem a beleza da pessoa, não julguem o livro pela capa, porque vocês vão se surpreender com o conteúdo, tá? Dessa guria. Ela, gente, ela é especialista em inteligência social, conquista e atração. Então, meu amor, vocês vão ver o que é ter persuasão, tá? E a gente vai desconstruir aqui essa ideia de que beleza é que compra, beleza é o que chega, ela pode até chegar, gente, mas ela não fecha negócios. E a gente vai falar sobre isso hoje. O tema da live é foda-se, a beleza não importa tanto. Essa frase é dela mesma, tá? Eu roubartilhei pra poder trazer aqui pra live e vou trazê-la aqui agora pra conversar um pouquinho com vocês. Gente, se vocês quiserem, pode fazer pergunta, a gente vai abrir aí em um dado momento e a gente vai falar aí das perguntinhas que vocês colocarem. Ok, babies? E aí, Coisa Lila? Boa noite, maravilhosa! Boa noite! Já tô aqui fazendo só propaganda. Tô chamando de guria, né? Até porque a titia aqui tá ficando pra titia. Ah, tá na chapa de graça. Assim como a beleza não importa, a idade também não importa, né? Isso é real. É verdade. A idade na realidade tá aqui na mente, né? Tudo tá na mente, né, cara? O que não tá na nossa cabeça no final das contas, né? E aí, assim, é um prazer pra mim estar recebendo você aqui. Eu converso muito com o Gui, né? E eu falo, caramba, essa galera que é uma galera mais jovem, que tá vindo, assim, com toda força. Gente, vocês não têm noção. A gurizada agora, a gurizada, que eu tô falando assim, não tô dizendo que você é um bebê não, tá, Kate? Mas pra mim, você é um bebê. Tá vindo com muita inteligência, sabe? Antigamente, a gente menosprezava a galera mais nova que ia chegando. Então, a gente, ah, não tem o que falar, não tem mais papo, não tem mais... E hoje em dia, meu amor, tá quebrando a cara, porque eles têm conteúdo, eles sabem o que falam, eles estão dominando realmente o jogo da conquista e sedução. E não só o jogo da conquista e sedução, né? Mas toda essa parte aí de inteligência social. Então, é muito bom receber você aqui, pra você conversar um pouco com a galera. Conversar com os homens, porque ela é especialista para os homens, mas isso também se aplica para as mulheres. Então, se apresenta aí, mulher. — Então, gente, que prazer. O prazer é meu, né? Estar aqui com vocês nessa... Hoje é quarta, né? Quinta-feira, linda. — Quinta. — E, enfim, é basicamente isso. Já fez minha própria propaganda, né? Mas eu ajudo pessoas, antigamente só homens, hoje em dia mulheres e homens, a conquistarem pessoas de alto padrão, né? E pra conquistar uma pessoa de alto padrão, você precisa ser uma pessoa de alto padrão antes, né? Esse que é o ponto. Alto padrão, quando eu falo, a galera às vezes interpreta um pouco errado, né? Alto padrão pras pessoas ou é uma pessoa rica, ou uma pessoa muito bonita, ou uma pessoa, enfim, que se destaca por questões básicas. Básicas que eu digo, assim, que as pessoas, enfim, fúteis, né? E no final das contas é tudo sobre o valor intrínseco da pessoa, né? Então, eu ajudo em todas as formas, assim, mas eu gosto de puxar a galera pra real, sabe? Justamente o tema da nossa live, tipo, não importa se tu é feio, se você é feia, se você se acha feio, né? No final das contas, porque gosto é que nem cada um tem o seu, né? Então, não importa o que que você tem ou como que é a tua aparência, sempre tem um jeito pra você atrair as outras pessoas e, mais do que isso, você se sentir autoconfiante sem depender desses recursos, né, cara? É, eu sempre falo que é muito engraçado. Eu considero que são quatro pilares, né, pra você ter um relacionamento. Então, eu sempre falo, atrair, seduzir, conquistar e manter dentro da esfera dos relacionamentos afetivos, né? Então, por exemplo, atrair é muito fácil, porque a gente sabe que o homem é visual, né? Então, você vai se arrumar, você vai colocar aquelas coisas que vão valorizar os seus atributos. Então, é muito fácil atrair um homem. É muito fácil atrair uma mulher também quando o homem sabe que a mulher vem aqui pelo ouvido, né? Então, é muito fácil. Seduzir também é um processo fácil, quando você domina e entende que a sedução fala muito mais sobre o outro do que sobre nós. Então, dentro do processo da sedução, se a gente ouvir, a gente consegue seduzir o outro. Agora, a parte da conquista, né, desse magnetismo, dessa atração, ela acaba esbarrando, assim, no meu ponto de vista, né? Quando eu vejo que as mulheres não têm, não só atratividade física, mas quando ela não tem a originalidade, a autenticidade. E eu vejo que falta muito isso nas pessoas. E aí, eu queria que você falasse aí, que você contasse um pouquinho o que você pensa, como é que você pensa sobre isso. — Então, assim, é igual você falou, né? Atrair é muito fácil, né, gente? Porque, querendo ou não, para atrair, a beleza até importa. Só que, no final das contas, primeiro que a apresentação na totalidade, né? Não é só a beleza, que são os pontos do capital erótico, né? Existem 500 outras coisas que você pode fazer para poder atrair outra pessoa, esteticamente falando, né? E, além disso, a beleza, ela só atrai. Mas o mais difícil de tudo é você manter, né, cara? Tanto que, pô, várias vezes as pessoas falam para mim, ah, não, Cate, porque eu saí com uma pessoa uma vez, o problema foi que a pessoa não quis sair comigo outras vezes. Ou seja, o difícil não é só convencer a pessoa a encontrar com você uma vez, a sair com você uma vez. O difícil é você mostrar para ela que você tem valor o suficiente para depois ela te conhecer, ela continuar se relacionando com você. Aí é que o bicho pega, né, cara? Por que ela tem que sair com você, né? O que você tem de diferente das outras? Eu costumo falar, assim, pedir para as pessoas olharem para dentro, fazerem essa pergunta, tipo, se uma pessoa sai comigo durante um mês, quem que ela se torna depois desse um mês saindo comigo? Entende? O que eu de valor agrego para essa pessoa durante um mês a ponto dela querer sair comigo mais vezes e ficar comigo durante meses, anos, enfim, né? E por aí vai. E o que bate muito é essa questão da autenticidade, cara. Porque eu vejo que as pessoas falam para mim Ah, não, Cátia, porque no começo eu achei que você era a sua beleza e aí depois eu fiquei consumindo o seu conteúdo e eu vi que a beleza fica de escanteio, sabe? Em comparação com as outras coisas que você oferece. E isso é por quê? Porque eu e você, por exemplo, a gente tem coragem de ser autêntica. A gente tem coragem de viver a nossa verdade e de expor para o mundo as coisas que a gente acredita. E é isso que falta em tudo, né? Na vida e principalmente na conquista, né, cara? Porque as pessoas têm medo de serem autênticas por causa dos julgamentos dos outros. E aí eu sempre falo, né? Que existem dois tipos de pessoas na vida. As pessoas que você está interessada e as pessoas que você não está interessada. As pessoas que você está interessada, geralmente, às vezes, se você não tem esse conhecimento, são as pessoas que não se interessam por você. E as pessoas que você não está interessada são as pessoas que se interessam por você. E por que isso acontece? Porque quando você não está interessado por uma pessoa, você não tenta ser outra pessoa. Você é você mesmo, pronto, acabou. E é por isso que essa pessoa se interessa por você. Então é muito louco, cara. E para mim é uma matemática básica, sabe? Eu vejo, eu consigo entender o que acontece claramente, mas eu percebo que as pessoas não entendem e não dão valor para isso, sabe? Eu acho, assim, que o problema é que as pessoas querem sempre estar dentro de uma forma. Dessa necessidade de aprovação e de validação do outro. E aí elas vão para dentro do senso comum, né? Então, assim, o que é manada, o que é mediocridade, o que o povo está falando, né? Elas tomam para si como uma regra. Então a regra do momento é que a mulher seja padrão 38 ou seja uma paniquete gostosona. A regra do momento é que a pessoa seja loura, assim, assado. Ou ruiva, assim, assado. Ou morena, desse ou daquele jeito. E aí quando você foge desse estereótipo, quando você foge desse padrão, quando você não se enquadra nessa caixinha e sai disso, aí ela fala Caramba, isso não é para mim. Então eu tenho dedo podre, eu não tenho sorte no amor. Isso não é para mim, isso só é para ela, né? Então as mulheres, quando não se encaixam nesse padrão que a sociedade está impondo para elas, elas acreditam que por isso elas não conseguem ter um corpo. Ter um CPF, ter um arroba. E aí é o que eu falo para elas. Aí é que você se diferencia. Porque você tem o seu quê de diferente? A sua assinatura erótica, que eu digo. A sua assinatura sensual. O seu cheiro é diferente. É o que eu sempre falo. Gente, procura ter algo diferente de todas as outras. Tem um cheiro diferente, tem uma personalidade diferente, usa uma roupa diferente. Você não precisa ser igual a todo mundo. Por que você tem que ser igual a todo mundo, né? E isso é o que para mim é o que mais fala. As pessoas ficam incitando umas às outras a serem iguais. Tem que ser. E aí eu sempre falo, cara, você quer ser liderada? Você é ovelha para ser liderada? Você precisa que alguém dite uma regra para você do que é certo ou do que é errado? Então a gente tem que desconstruir isso de que o padrão está dentro da beleza. De que o padrão está dentro do corpo perfeito. Quando na realidade o padrão está dentro da gente. A gente precisa se libertar dessas amarras, dessa coleira invisível que a sociedade fica impondo para a gente, né? Cara, isso é muito inacreditável, assim, né? Porque eu achava antigamente que isso era muito... Isso era só com mulher, né? E aí trabalhando com homem eu percebi que eles têm umas inseguranças que assim... Que por mais que o cara fale para mim, ah, não, porque eu sou muito autoconfiante quando eu vou ver tem um monte de coisa por trás, sabe? É só um personagem que ele está pregando ser. Então na verdade eu acho que é uma questão de pessoas no geral sentirem a necessidade de se encaixar num padrão principalmente esteticamente falando existem vários outros quesitos, né? Financeiro, enfim, tudo. Mas principalmente o estético para poder achar que precisa ser aceito, né? E que você só vai conseguir atrair uma pessoa conquistar uma pessoa se você se encaixar naquilo. E no final das contas, cara, eu até... Eu falo para as pessoas se vocês forem ver algumas pessoas que eu já me relacionei na minha vida as pessoas que não entendem o que a gente entende vão olhar e falar Caterina, você está louca. Você é linda, está se envolvendo com esses caras com essas pessoas que não são bonitas. Por quê? Porque para mim isso não faz diferença nenhuma. E quando eu falo nenhuma as pessoas que me conhecem elas estão aqui para comprovar. É nenhuma de verdade, sabe? Então... Por trás, as pessoas têm muito mais para te oferecer do que só a beleza, né, cara? Porque a beleza é o cartão de entrada, né? É o cartão de chegada. Querendo ou não, chama a atenção. Aparece um modelo da Calvin Klein na tua frente, tu vai olhar. Você vai falar uau, né? Você vai olhar a barriga e você vai falar uau. A gente não vai ser hipócrita, né? Mas no final das contas é muito mais tendencioso. Tipo assim, você vê uma pessoa que não é tão atrativa aos seus olhos e com o tempo ela vai ficando mais bonita pelas coisas que ela te oferece em questão de valor, né? De pessoa do que uma pessoa que é muito bonita continuar esse interesse se ela não tiver mais nada para te oferecer, entende? Porque geralmente as pessoas muito bonitas geralmente, tá? Às vezes as pessoas muito bonitas acham que elas podem se garantir nisso, né? Na verdade. Elas não precisam se esforçar tanto, né? Elas já têm o homem ou a mulher que elas querem sempre disponível então elas não precisam se esforçar tanto. Então, por exemplo quando uma aluna minha fala Ah, Ranielle mas aquele cara é muito bonito e como que eu vou chegar para mostrar para ele para agregar valor a esse cara? Como que eu vou elogiar ele se ele está recebendo elogio o tempo inteiro? Aí eu falo Cara, você tem que usar a técnica do ponto focal Você tem que focar onde ninguém foca porque se você falar da barriga tanquinho do olho azul sabe? Isso para ele, ó caguei porque ele já vai receber isso o tempo inteiro Então você tem que começar a olhar o por trás todo mundo tem uma essência por trás todo mundo tem algo ali por trás que poucas pessoas observam porque as pessoas elas têm essa tendência a observar só o externo, né? Então, diante disso eu vou até te fazer uma pergunta porque isso já aconteceu muito comigo e eu gosto de fazer essa pergunta para mulheres que chamam a atenção para que as pessoas entendam o que a gente também sofre Então, você já sofreu algum bullying por ser bonita demais? Cara, eu acho que não assim eu sempre me posicionei muito bem, tá? Então, hoje em dia eu me posiciono muito melhor, óbvio mas antigamente desde sempre eu me posicionei muito bem em questão de não vou me garantir na minha beleza porque beleza não é coisa momentânea e eu sempre me irritei com o fato das pessoas olharem para mim e falarem assim ah, porque você é muito bonita e tal, não sei o que e morri aí, sabe? Então, era isso que me incomodava como eu vi que era uma coisa que me incomodava não porque eu sofri a bullying mas porque eu sei que as pessoas julgam isso é uma verdade que não só eu tenho que aceitar mas como todo mundo tem que aceitar as pessoas julgam porque o julgamento é uma coisa inconsciente, né? A gente olha para uma pessoa e já julga automaticamente então, eu sempre eu nunca vi isso de uma forma ruim eu sempre usei isso ao meu favor para ser muito sincera para você, assim em todos os âmbitos da minha vida eu usei a minha aparência né? ao meu favor não assim em questão de só beleza mas pô qual é a minha apresentação qual é a minha postura qual é a minha linguagem corporal sempre usei isso para conseguir alcançar as coisas que eu queria na vida porque eu sei que isso importa para todo mundo então, não sofro bullying mas eu sofro julgamento mas para mim é o melhor julgamento da face da terra porque eu me garanto na hora de desconstruir sabe? então, eu recebo 500 mensagens todo dia no Instagram falando assim ah não, Cátia porque eu achei que você era só bonita para mim isso é foda porque eu sei que eu consegui desconstruir a pessoa totalmente, sabe? então, hoje em dia não é algo que me incomode mas eu sei que tem gente que passa sim, eu recebo muito isso de mulheres lindas maravilhosas que estão sempre se escondendo sabe? por conta desse julgamento então, como as pessoas já colocam isso na frente o tempo todo elas se sentem acuadas e reprimidas então, mulheres que são lindas elas são inseguras e acabam associando a autoestima só à beleza e a autoestima não tem nada a ver com beleza, gente a autoestima é a forma como eu me vejo diante do espelho e isso vai reverberar para as pessoas então, não tem jeito às vezes a mulher pode ser linda maravilhosa mas às vezes ela abre a boca ela já passa essa insegurança ela já passa essa timidez essa vergonha e vergonha e intimidez nada mais é do que essa necessidade de aprovação pois é e cara autoconfiança dentro da conquista da sedução da atração tirando a autenticidade é uma das coisas que mais chama atenção a qualquer pessoa né cara quando uma pessoa é autoconfiante ela fica mais bonita porque você entende que ela não está se importando com o que você acha dela tá bom para ela pronto e acabou entende? então isso já é o suficiente travou voltou isso já é o suficiente para ela sabe isso é muito atrativo a gente quer estar perto de pessoas autoconfiantes porque querendo ou não as pessoas colocam a gente para cima também e outra questão para mim da autoconfiança é que como isso é tão raro hoje em dia acaba que isso se torna mais atrativo ainda sabe porque as pessoas não são autoconfiantes eu vejo pelos meus alunos cara se eu te mostrasse os meus alunos eu tenho os alunos muito bonitos de verdade assim minhas alunas também e eles não são autoconfiantes e aí eu comecei a entender que não tinha nada a ver com beleza é muito mais a questão interna e de você literalmente ficar o tempo todo buscando e buscando e buscando a aprovação do outro só que eu estava lendo um livro esses dias que eu recomendo para todo mundo inclusive para a galera que está aqui agora chamado os quatro compromissos e um dos compromissos para a liberdade pessoal sendo liberdade externa ou interna e um desses compromissos é primeiro você não levar nada para o pessoal e aí você entende que independente do que a pessoa fale ou não fale de você isso diz respeito exclusivamente a ela a ele nada sobre você é sempre sobre a outra pessoa e os compromissos que ela afirmou a vida toda que para ela é verdade então não tem nada a ver com você sabe e quando você entende isso você começa a entender que você não precisa de elogios para poder viver sua vida nem de palmas para frente e automaticamente você para de se importar com as críticas e aí está tudo resolvido quando a gente entende isso eu sei que é difícil que é um processo mas quando a gente entende é tipo um boom na cabeça a ofensa ela só passa a ser uma ofensa de fato quando o ofendido a recebe então se eu não receber caguei um quilo é o que eu falo não é arrogância nem prepotência mas quando eu falo para as pessoas eu não sabe para mim tanto faz se você vai me aplaudir ou se você não vai sabe porque eu sou muito forte hoje muito consciente do que eu sou porque eu estudo muito sabe eu já estou assim imersa nesse processo de autoconhecimento há muito tempo e quantas vezes a gente pega uma mulher que quer agarrar um homem prender um homem sabe que ela quer tipo uma pílula mágica instantânea para prender alguém eu falo amiga e hoje você foi muito assertiva no seu story quando você falou sobre liberdade cara não pense em prender ninguém sabe pense em dar a liberdade para o outro porque quando você é tão boa você é tão maravilhosa quando você está presente ele naquele momento com a pessoa e quando você faz aquele cara se sentir o cara o uau que as mulheres tem medo de fazer isso hoje o cara vai ficar preso a você mesmo que você não precise prender então essa nomenclatura de estou namorando ou estou casado ou estou com alguém para mim é só uma representação do ego para você mostrar ali no Instagram sabe que você tem uma pessoa fofa do lado ou um porta-retrazo na estante que não serve para porra nenhuma né cara essa questão me perguntaram hoje né não Kati como é que você faz para prender alguém e tal não sei o que e para mim isso é muito engraçado porque eu sofri uma mudança muito drástica assim sabe de um dia para a noite então foi da dia para a noite foi de um relacionamento que me mudou completamente né então antigamente eu achava que eu precisava prender as pessoas em questão de controle ah vou ter que controlar tem que prender hoje em dia eu vejo de forma efetiva na minha vida com as pessoas que eu me relaciono que quanto mais liberdade eu dou quanto mais liberdade eu recebo mais próxima essa pessoa fica de mim mais próxima eu fico dessa pessoa de forma voluntária então é do tipo assim estou me relacionando só com você não porque você está me prendendo mas porque você me dá tanta liberdade que é quem eu quero estar perto de mim porque eu sei que isso é raro hoje em dia as pessoas ainda não se acostumaram com esse conceito de liberdade na hora que eu falhei todo mundo veio falar comigo ah não Cátia que você é adepta do relacionamento não gente nada a ver eu Catarina sou all monogâmica assim sabe eu já tentei não deu certo sei que cada um tem isso a cada qual mas é a liberdade mesmo dentro do relacionamento monogâmico sabe e você só consegue dar liberdade para outra pessoa em qualquer aspecto se você for uma pessoa autoconfiante cara se você tiver inseguranças com você inseguranças de ah eu não mereço essa pessoa porque essa pessoa vai conhecer outra pessoa quando estiver sei lá num bar com os amigos com as amigas e vai me deixar como se a pessoa estivesse com você por caridade enquanto você está pensando dessa forma você nunca vai conseguir ser livre e deixar outra pessoa livre aí você só vai se meter em relacionamentos não saudáveis e tóxicos provavelmente é essa necessidade na migalhinha por favor fica aqui comigo por favor sabe gente vocês não tem noção de como isso é horrível e o homem odeia é uma das coisas que o homem não só o homem a mulher também odeia sabe mas o homem eu acho um pouco mais até é porque para o homem esse conceito da liberdade é algo que para ele é muito forte para a gente eu acho que a gente sempre teve aquele conceito de ah um dia eu vou casar um dia eu vou ter um relacionamento um dia eu vou ter uma família então em algum momento da nossa vida a gente vai estar preso a alguém então isso já vem muito que enraizado para a gente desde que a gente é criança a gente vai ouvindo muito isso hoje nem tanto mas na minha época se ouvia muito isso você tem que casar você tem que ter filhos e hoje em dia a gente já não ouve mais tanto e aí eu vejo que essa necessidade de controle ainda está muito imposta principalmente para as mulheres pós-30 então as mulheres pós-30 que me procuram todas elas têm muito essa necessidade de controle e é o que eu falo gente se vocês têm essa necessidade de controle vocês precisam se tratar porque necessidade de controle não é bom para nada o homem ou sabe a pessoa que está ali se relacionando ela gosta de ter um relacionamento leve sabe de ter uma pessoa que sorri do lado de ter uma pessoa que quando a procure procure porque está com saudade porque está com tesão sabe porque quer viver vivenciar aquele momento ali com você e não aquela pessoa que está ali preocupada se você está comendo o outro se você está fazendo se você está acontecendo sabe então tira esse peso da relação do outro ter que te fazer feliz porque isso é muito chato né e esse peso de tipo você está onde você está fazendo o que você está com quem de controle esse controle é muito ruim a gente não tem controle sobre o outro até porque quem quer fazer merda quem quer fazer coisa errada vai fazer debaixo do teu teto vai fazer na mesma festa no mesmo bar vai fazer em qualquer lugar quem quer faz entende então a necessidade de controle ele é só uma falsa segurança para a gente no sentido de ah não eu estou achando que eu sei onde a pessoa está com quem ela está ah eu sei supostamente o que ela está fazendo a necessidade de controle para mim é a mesma coisa que acontece com relação às suposições que a gente faz na vida com relação aos relacionamentos então por exemplo a gente está num relacionamento aí liga para o cara liga para a mulher a pessoa não atende e aí você automaticamente na tua cabeça começa a fazer suposições e tirar conclusões do que aquela pessoa está fazendo né e no final das contas o que acontece quando tem uma situação nosso cérebro ele precisa preencher essas vacunas né por necessidades e a gente vai preencher com coisas que a gente já conhece então se a gente tiver sofrido um trauma no passado se alguém traiu a gente se alguém foi filha da puta com a gente é isso que a gente vai achar que está acontecendo de novo e aí a gente prefere acreditar numa coisa que não é verdade porque muito provavelmente essa coisa não é verdade a gente só está tirando da nossa cabeça porque é alguma coisa que a gente não sabe a gente prefere acreditar em algo que não é verdade do que procurar saber o que é verdade ou o que não é sabe ou simplesmente ficar sem saber e confiar na outra pessoa e normalmente sempre é coisa ruim sempre é coisa ruim a gente nunca pensa assim a pessoa está no shopping comprando um presente para a sogra a pessoa está sei lá a gente nunca pensa isso é sempre fazendo alguma merda que vai machucar a gente e isso é muito louco o quanto que o nosso cérebro sabota a gente o tempo todo porque ele é muito inteligente então ele vai puxar para as coisas que a gente já conhece já vivenciou já viveu eu falo para os meus alunos que quando eles ficam falando para mim ah não Cati porque eu tenho medo de tal coisa eu tenho medo de me envolver eu tenho medo de chegar numa pessoa alguma coisa do tipo eu sempre falo para eles que o medo é o medo desconhecido é o talvez e aí dentro de um talvez existem duas possibilidades existe o IC positivo e o IC negativo a gente tende a sempre ir para o lado do IC negativo tipo ah e se eu tentar abordar aquela pessoa e ela me dizer não ah se eu tentar fazer tal coisa e o resultado foi negativo é sempre isso mas se a gente colocar na balança de resultados o IC positivo sempre vai pesar mais quando você tem autoconsciência e autoconhecimento então por exemplo ah se eu faço tal coisa se eu quero chegar numa pessoa qual seria o IC positivo ela me responder eu conseguir me envolver de uma forma muito boa com ela e no mínimo eu conheço uma pessoa muito legal para viver momentos maneiros ótimo isso já pesa muito mais do que um não porque um não por um não é só um não né cara se você tem conhecimento é eu vejo assim que o medo ele é o maior paralisador dos nossos sonhos né então a gente paralisa deixa de fazer muita coisa de viver muita coisa de sentir muita coisa de emocionizar mesmo né tudo porque a pessoa simplesmente tem medo o novo né dá medo porque a gente não conhece a gente não pisou naquela terra então a gente não sabe o que vai acontecer e aí é o que eu sempre falo às vezes você conhece uma pessoa muito legal mas você tem tanto trauma tem tanta crença tá tão ferida tá tão machucada que você às vezes acaba não emergindo não vivenciando não sentindo de fato não estando presente e aí a gente volta para o tema do presente eu vejo que muitos relacionamentos estão acabando ou não começam porque a pessoa está sempre presa ou no futuro ou no passado então ela se fudeu toda lá no passado ela quebrou a cara ela teve um cara que corneou ela teve sei lá uma sucessão de fracassos e aí ela fica tão preocupada no futuro no final da corrida que ela não vivencia ali às vezes o momento presente da mesma forma que às vezes uma mulher que está num relacionamento de muito tempo ela está preocupada com tudo que aconteceu com tudo que vai acontecer sabe ansiosa depressiva por M motivos mas ela não vivencia ali o momento com o parceiro e aí é o que eu sempre falo gente vivam o presente sabe se o cara vai te sacanear ou não se o cara vai fazer qualquer coisa com você fala muito mais sobre ele do que sobre você e se você descobrir está tudo bem passa para o próximo né a gente não é obrigado a viver infeliz com alguém porque o cara te corneou porque o cara está te sacaneando acreditando que ele vai ser a última Coca-Cola do deserto porque não é e tem muito homem bom bem como tem muita mulher boa também só que a gente precisa quebrar esse padrão de acreditar que isso não é possível porque se eu quero tanto conquistar alguém eu não posso ficar dizendo o tempo todo que o homem não presta o homem é filha da puta o homem não quer compromisso ninguém quer nada então só por isso eu vou viver de oba-oba se você quiser viver de oba-oba está tudo bem aí é cada cabeça uma consequência mas a gente não pode aquilo que a gente mais quer é aquilo que a gente mais joga para o universo de ruim né cara eu falo para as pessoas principalmente para as mulheres que existe muito essa crença de que o homem não presta o homem não presta o homem não presta quanto mais você falar que o homem não presta mais homens que encaixam nesse quesito vão aparecer na tua vida né então porque você está atraindo literalmente aquilo que você está emanando sabe então opa estou fazendo uma live aqui valeu ao vivo isso que é uma oportunidade né cara não aqui em casa é assim é doideira e daí eu ouço muito das mulheres ah o homem não presta o homem não presta e aparece esse tipo de pessoa na vida delas a mesma coisa ah porque a mulher é tudo interesseira a mulher é tudo interesseira só quer dinheiro quais são as mulheres que vão aparecer para a vida desse cara que ele inconscientemente vai buscar são essas mulheres que se interessam pelo dinheiro dele talvez porque o dinheiro dele é o que ele está mostrando que ele tem e não o que ele é né ele está tão focado só fala em dinheiro o tempo todo que só fala nisso o tempo todo porque teoricamente as mulheres gostam disso então é nisso que ele se garante né vamos dizer assim eu conheço muito cara assim e conheço muito mulher da mesma forma que fala que o homem não presta e aí ela tenta não prestar forçadamente do tipo assim ah já que o homem não presta eu vou ser babaca com todo mundo mesmo e aí acaba que cria essa relação de não saudável em tudo na tua vida né eu costumo falar que eu falo para todo mundo essa frase eu quero tatuar na minha testa essa frase que é que a gente a verdade existe independente da gente acreditar nela ou não né porque verdade é verdade e a crença ela só existe enquanto a gente acredita nela né então a partir do momento que a gente deixa de acreditar que o homem não presta essa crença deixa de existir na nossa vida quando eu deixei de acreditar nisso só apareceu homem foda na minha vida entende e hoje em dia só aparecem pessoas fodas porque para mim não existe isso de não prestar sabe o não prestar para mim vem muito de expectativas que a gente coloca no outro aí o outro não cumpre com as nossas expectativas automaticamente a gente pensa assim ah fulano não presta porque não cumpriu com as minhas expectativas sendo que foi você que depositou as expectativas na pessoa né então muitas das vezes ela não tem nada nem a ver com isso a culpa é nossa sabe auto responsabilidade total é a gente não tem controle mais uma vez a gente não tem controle sobre o outro a gente só tem controle sobre a gente e a gente fica criando essa expectativa em cima do outro dentro das relações então você já entra pesada dentro de uma relação né preocupada com o que vai acontecer não vivencia o que tem que vivenciar e fica ali o tempo inteiro alimentando a cabeça de franga né fica alimentando a franga a franga a franga tá ali ativo o tempo inteiro então automaticamente a gente vai emanar realmente isso e aí uma das coisas que eu sempre falo é que as mulheres elas precisam parar de se preocupar com o outro e começarem a se preocupar consigo e quando a gente fala em autoconhecimento gente autoconhecimento não é balela vocês vão entender que tudo vai voltar pra dentro tudo vai voltar pra dentro o tempo todo não adianta você ser linda, maravilhosa foda com cílios maravilhosos com a boca carnuda maravilhosa com o cabelo do momento com o corpo sarado se aqui dentro você estiver podre sabe, que dentro estiver cagado meu amor não adianta porque a essência vai uma hora a essência do cocô vai sobressair eu sempre falo sobre isso e cara olha pra dentro encontra a sua identidade encontra a sua essência sabe antes de você ter alguém seja a pessoa que você quer encontrar porque quando a gente é essa pessoa a gente só enxerga nos outros as coisas boas e não as coisas ruins e quando a gente enxerga aquela pessoa como por exemplo ah, esse cara aqui é o cara que não está coerente com aquilo que eu quero ele não vai me levar para o meu sonho ele vai me distanciar daquilo que eu quero você nem perde tempo mais e eu vejo que muitas mulheres perdem tempo com embuste com traje acreditando que ela vai mudar alguém e na realidade a gente não muda ninguém a não ser nós mesmos, né? Cara, é surreal assim, pra mim o primeiro passo seja da atração da sedução da conquista de qualquer coisa esse relacionamento é você saber o que você quer é você ter de forma lúdica o que você quer pra você ter noção a galera pode achar sacanagem eu tenho um papel escrito no meio assim, o que eu quero se eu for colocar alguém na minha vida o que essa pessoa precisa ter? eu tenho um papel escrito é um checklist que aparece na minha vida eu olho pro papel e falo pô, será que faz sentido? será que não faz sentido? e não é um checklist de beleza, não porque tem que ser moreno tem que ser louro tem que ser gostoso não, não é nada disso é um checklist de coisas que eu não abro mão minha e consequentemente eu busco na outra pessoa também então são propósitos visões de futuro que eu preciso que outra pessoa tenha pra poder se relacionar comigo independente de qual seja o nível de relação então eu sei que se a pessoa tiver aquilo que eu quero não é egoísmo é só você literalmente saber o que você quer e saber o que você não quer também e aí eu acho isso foda também porque quando você tem isso de forma lúdica pra ti tu consegue ver se você consegue oferecer isso pra outra pessoa também então por exemplo eu necessito que uma pessoa seja dessa forma em questão de propósito mas será que eu tô oferecendo isso pra essa pessoa também? e daí entra de novo pro processo de autoconhecimento então pra mim o primeiro passo pra qualquer coisa é você saber o que você quer porque se você não sabe o que tu quer tu aceita qualquer coisa e chega qualquer caminho serve e daí às vezes emocionada ou emocionada aparece uma pessoa que sei lá só é bonito pra você e aí aparece na tua vida se você não tem muito certo pra você os teus valores os teus propósitos o que você quer tu aceita essa pessoa na esperança de que vai mudar ela aquela coisa principalmente mulher que tem muita essa energia feminina de acolher de querer cuidar de querer mudar e aí entra num relacionamento e vira mãe psicóloga da pessoa enquanto ela não dá ela tá totalmente consciente depois que dá fodeu né ela perde a sanidade mental aí vê que o negócio lá é bom aí perde a razão das coisas sabe aí pensa só na cabeça de baixo exato tanto a mulher quanto o homem né cara é o famoso chá tanto de um quanto de outro não tem jeito mas eu vou te falar que o homem o homem é bem menos do que a mulher a mulher não a mulher enquanto ela não conquistou ela tá ali por cima da situação ela consegue olhar as coisas com mais maestria mas depois que ela dá meu amor se o cara for bom puta merda a mulher ela tem uma tendência gente a mulher tem uma tendência a passar com rolo compressor sobre ela sabe pra viver a vida do homem pra viver o sonho do homem e ela esquece todo aquele sonho que ela tinha na infância ela pega o sonho dela ela enfia lá no final da gaveta e ela esquece dela e aí o homem ele vai né manipulando porque a maioria dos homens fazem isso trabalham essa manipulação do tipo menosprezando a mulher pra quê? pra ele ficar acima dela e ela não largar do tipo ah você não me quer mas tem outras que querem sabe então o homem tem muito essa tendência às vezes de forma inconsciente de fazer isso e a mulher quando ela não é uma mulher segura confiante ela não tem essa postura essa segurança de quem ela é ela vai se comprimindo inteira pra caber dentro da vida desse homem né e uma hora a conta vai fechar e com certeza a conta não vai ser boa né cara é meio que cultural isso né eu percebo que a parte inicial da conquista a mulher lidera muito bem sabe tá por cima e tal não sei o que aí depois que conquista já vai pra área do cara sabe do tipo assim o cara usa a arma dele a favor pra poder conseguir não manipular mas persuadir a mulher né depende muito eu sempre falo que o conteúdo que a gente entrega né o conteúdo que eu entrego nos cursos as mentorias são muito poderosos então eu tenho que tomar muito cuidado pra quem que a gente tá entregando esse tipo de conteúdo né porque a pessoa ela pode usar muito bem pro bem ou pro mal ou pro mal então assim persuadir eu acho que a conquista é persuasão pura isso é um fato tanto da mulher quanto do homem manipulação eu já acho que é a parte negativa da coisa sabe mas a persuasão eu acho até que até certo ponto faz sentido cara do nosso inconsciente sabe tem coisas que vão mexer com a gente isso é fato então a mulher pra mim no começo ela tá na frente depois que ela já conseguiu conquistar o cara ela acaba se emocionando um pouco mais perdendo um pouco as redes do negócio e aí o cara muitas das vezes fica por cima sabe e aí eu vejo que as coisas dão certo quando os dois começam bem os dois se conquistam e os dois continuam bem ele sabe naquela não é mais um jogo é meio que uma dança exatamente o que ele falou é meio que uma dança já sabe não é aquele jogo mantém isso né na realidade o relacionamento é uma sociedade o relacionamento é um acordo silencioso que você tá ali o tempo inteiro sabe colocando então eu vejo que as mulheres elas não se posicionam por medo então é o medo do que ele vai pensar se eu falar que eu gosto de um lá 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 ali ele vai achar que eu sou muito experiente ele vai achar que eu já dei pra muitos ele vai achar que eu sou puta que eu sou piranha então a mulher não fala aí as vezes a mulher fica ali reprimida não goza não sente prazer e o cara fica ali se achando o pavão achando que ele sabe fazer tudo de bom que ele é o foda das galáxias faz a mulher gozar uma vez só e se acha o bom mamã entendeu porque a mulher tem medo de falar então o que eu sempre falo gente é no início da relação que você começa a travar esses acordos silenciosos você não precisa gritar você não precisa espernear você não precisa impor mas não você vai falando com sutileza com leveza olha ai amor vem por aqui pega a cabecinha dele bota aqui não é aqui eu gosto fica aqui fica aqui entendeu porque senão o homem ele vai ali faz um pouquinho aí tipo ele já tira aí você fala ei bonitão não 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 volta aqui amor eu quero aqui que eu quero entendeu então você vai brincando sabe você vai de forma descontraída você consegue trazer o homem pra você e é o que eu sempre falo elas ficam ai Renene mas o que eu faço agora qual é o próximo passo qual é o próximo passo sabe elas não internalizam o negócio eu falo não gente entende internaliza o que eu tô falando relacionamento é uma dança relacionamento você tem que hora ceder hora e adiante mas você precisa se posicionar saber aquilo que você quer aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera não é você ser intransigente ao ponto de falar assim ah tem que ser só do meu jeito não tem que ser bom pras duas partes então hora você vai ceder hora ele vai ceder também mas você não pode ser sua dadeira só você dá e não recebe nada né o mal tem que ter essa teoria e daí recebe também porque a gente ensina como que a gente gosta de ser tratada né seja na cama seja na vida seja no relacionamento seja em qualquer lugar as pessoas ensinam a gente ensina como que a gente quer ser tratada né então se a gente aceita muito no começo do relacionamento a pessoa vai achar que pode ser assim até o final e depois pra você desconstruir isso na cabeça da pessoa é muito difícil por isso que eu sou muito a favor da autorresponsabilidade sabe principalmente dentro de um relacionamento se a pessoa tá te tratando de tal forma até que ponto você não permitiu com que a pessoa te tratasse assim entende isso geralmente vem lá desde o começo porque no começo você não impôs limites no começo você não falou o que você gostava no começo você tava com vergonha né do que a outra pessoa vai pensar e cara ou colocou uma máscara também né ou colocou uma máscara fingiu ser aquilo que não é o que eu sempre falo é no começo tá conhecendo uma pessoa seja 100% você você mesmo seja 100% autêntico porque se aquela pessoa não gostar tu descarta tu nem peste o tempo você já sabe que aquela pessoa não é pra você porque tu não vai ficar a vida inteira fingindo ser uma pessoa que você não é em algum momento aquilo vai dar merda e em algum momento aquilo vai dar ruim então se você é melhor que dê ruim no primeiro ano no primeiro mês na primeira semana na primeira noite do que dê ruim depois já tá 30 anos de casado poxa descobri que a pessoa não era que eu pensava que era que merda e aí porque casamento não é fácil não gente não é fácil eu imagino que assim não tô sem casamento não é nada fácil namoro namoro é o test drive casamento meu amor é uma benção cara e falando desse assunto também a galera gosta muito de pular etapa né eu fico indignada com essas coisas o povo conhece uma pessoa aí fica com uma pessoa uma vez aí quer namorar com a pessoa aí namorar com a pessoa a pessoa já quer enfim namora uma semana já tá morando junto já tá indo casar já tá enfim fazendo um monte de coisa e cara esquece que e aquela falsa segurança né que a gente tava falando de novo dos rótulos e esquece que todas as etapas são meio que test drive né então por exemplo a ficada é pra tudo dar errado ali antes do namoro o namoro é pra tudo dar errado antes do casamento antes do noivado noivado é pra tudo dar errado antes do casamento por aí vai né porque se tudo deu errado vocês conseguiram resolver ótimo maravilha estamos aptos pra segunda etapa né ou pra terceira etapa por aí vai porque as pessoas por essa falsa segurança querem ficar nomeando as coisas mais é você gerir problema gente relacionamento é você gerir problema vai ter coisa boa vai mas vai ter muito problema também então você tem que ter essa maestria pra você administrando porque senão meu almoço é palascada vai viver a vida inteira em depressão vai viver a vida inteira reclamando vai viver a vida inteira uma chata de galocha aí o homem não quer machucar do seu lado e depois você vai reclamar que o homem não quer machucar do seu lado e aí só Jesus na causa né vai criando esse emaranhado de coisas aí e o relacionamento fica uma benção mas é o povo fica ah cara é essa necessidade que eu entendo que é uma coisa inata nossa né de buscar segurança principalmente a mulher sempre fica buscando muita segurança no homem e tal eu entendo que é uma coisa até de energia energia feminina energia masculina mas até que ponto isso não priva a nossa liberdade nos impede de viver só por causa de um rótulozinho ou de alguma coisa que é falso né cara não é verdade quem foi que inventou isso quem inventou isso é uma pessoa sabe então por que a gente está vivendo em função do que outra pessoa inventou cada um vive em função do que acha que é certo pra si então as pessoas elas querem pular de nível mas elas esquecem a responsabilidade que vem junto com esses níveis né e como que é tão gostoso esse início né o início de que você não conhece a pessoa então dá as borboletas no estômago você fica com aquela coisa de ai que roupa eu vou botar será que ele vai gostar disso tem aquele mistério tem imprevisibilidade e o relacionamento acaba com isso tudo gente vai chegar em casa você vai encontrar a mulher com a blusa de vereador com a calcinha verde entendeu você vai encontrar a mulher não querendo transar todo dia entendeu ai a gente tem que ficar ali ó incitando a mulher não meu amor você tem que botar fogo no parquinho você tem que dar você tem que fazer mas o relacionamento vai fazendo isso a mulher vai esfriando porque já conquistou já tem a segurança então ela acha que já aquilo ali já é suficiente e ai é onde dá merda porque dentro do padrão comportamental o homem quando ele casa ele casa com a mulher ou com a namorada ele casa com a namorada ou com a amante ele não casa com a mãe e ai ela vem e puxa pra mãe esquece todo aquele mistério toda aquela imprevisibilidade abre a boca abre o coração fala tudo pro cara e ai o cara não precisa conquistar mais porque já sabe de tudo né cara eu falo se a gente colocasse o mesmo esforço que a gente coloca na conquista quando a gente já conquistou a pessoa nenhum relacionamento terminava na face da terra ia ser todo mundo eterno porque a gente coloca tanto esforço no começo de enfim querer criar experiências pra pessoa aquele negócio do eu nunca que a gente estava conversando de querer ser único pra aquela pessoa de alguma forma a ponto dela pensar 500 vezes antes de tirar da vida dela se a gente levasse isso junto pra dentro quando a gente já tivesse se envolvido com uma pessoa independente de qual nível de relacionamento as coisas nunca iam acabar e iam só evoluir se a gente estivesse evoluindo se a conquista existisse dentro dos relacionamentos também e não só antes só que a questão da conquista é o desafio o desafio ele é até você conseguir o que você quer depois que você consegue o que você quer aquilo deixa de ser um desafio e aí você deixa de querer tanto aquilo então é um processo da gente ter noção disso que eu acabei de falar e conseguir lidar com isso do tipo ok estou vendo que eu não estou conquistando mais a pessoa que eu estou o que eu posso fazer pra poder melhorar isso porque senão vai acabar é inevitável a única coisa que mantém um relacionamento pra mim são duas coisas independente do nível o primeiro é a admiração quando você perde a admiração por uma pessoa você não vai querer estar com ela em nenhum nível e segundo é a novidade então assim se as coisas entram na rotina e não tem nenhum tipo de novidade não tem como você manter nada também não existe a possibilidade eu falo muito sobre a novidade também gente é sair da normose porque a normose acaba com qualquer relação qualquer relação é previsível você já sabe o que vai acontecer você já vai entrar ali você já sabe como você vai encontrar a pessoa você já sabe como vai ser o sexo você já sabe como vai acabar o sexo você já sabe tudo entendeu tá ali só cumprindo tabela e tipo perdendo tempo porque pra mim isso é uma perda de tempo gastando o seu tempo vivendo os dias como se fossem sabe é é é muito engraçado isso e eu falo sempre isso com as mulheres também que elas têm que começar a trazer esse combustível trazer essa novidade sem previsibilidade deixar o homem sempre com um pezinho atrás não tô falando que tem que cornear que tem que fazer é malabarismos ou que tem que ficar fingindo situações pro homem achar que você tá fazendo alguma coisa mas é você ter uma vida interessante porque quando você tem uma vida interessante você não precisa fazer jogo entende? você tem a sua vida da mesma forma que o homem jamais ele abre mão da vida dele então o homem sempre vai ter o chope sempre vai ter os amigos sempre vai ter o futebol mas a mulher não a mulher larga tudo pra viver em função do homem então quando ela tá nessa fatia da pizza do relacionamento ela fica ali vivendo só para o relacionamento ela esquece tudo e aí pra mim é onde dá a maior merda de tudo porque como ela tá só depositando todas as expectativas em cima do homem ela acaba sempre estando frustrada e ela não tem esse tempo de trazer coisas diferentes então quando ela tem uma vida interessante ela sai com as amigas ela bate papo ela vai num cinema sozinha ela curte a solitude dela sabe? hoje eu não tô afim de dormir com você dorme ali ou eu vou dormir no sofá ou eu vou dormir no quarto de hóspedes sabe? eu não tô afim de dormir com ninguém não tô afim de ouvir ronco de ouvir peido de ouvir nada sabe? eu quero ficar sozinha quero comer brigadeiro quero assistir Netflix e tem aquele dia que você quer ficar ali agarradinha junto entendeu? trocando saliva trocando ideia sabe? mas tem o dia que você quer ficar sozinha com você e tá tudo bem mas a mulher fica com aquele medo de tipo ai se eu fizer isso ele vai pensar o que ele vai pensar né? ele que lute exatamente ele que lute cara a questão é quando a gente se envolve né? as pessoas acham que para de ter a vida própria né? aí por exemplo tá você a vida e junta as vidas das duas pessoas e acha que vira uma só né? sendo que no final dos contos não vira e aí quando você não entende que não é não vira não é para virar uma vida só porque são vidas de duas pessoas completamente diferentes que escolheram por livre e espontânea vontade de estarem juntos né? quando um começa a viver a vida do outro eles deixam de ser interessantes né cara? e aí qual que é a parada? quando você tem uma vida interessante quando a mulher vive a vida dela fazendo as coisas dela o cara vive a vida dele fazendo as coisas dele e você tem uma vida ativa enfim que você faz coisas que o outro não faz automaticamente você consegue trazer novidade para dentro do relacionamento o tempo todo não vai ser sempre os mesmos assuntos vai ser sempre alguma coisa nova vai ter sempre alguma ideia nova uma proposta nova alguma coisa nova para dentro do relacionamento e é isso que vai gerar admiração sempre né? do tipo pô a mulher que eu tô tem uma vida foda uma vida interessante independente de mim o cara que eu tô tem uma vida foda interessante independente de mim então você começa a ter não só admiração por aquele cara ou por aquela mulher como você também percebe que ele não é não é propriedade sua nem ela é propriedade sua e vocês não estão sempre disponíveis um para o outro sabe? então querendo ou não tá tudo interligado o tempo todo cara porque a disponibilidade também é um negócio que mata a relação disponibilidade incessiva corta o tesão cara não tem como acaba com tudo porque eu sei porque você sabe que você vai encontrar tudo ali a sua disposição a hora que você quer então pra que eu vou dar hoje né? se amanhã vai tá ali entendeu? então você não faz esforço não se esforça tudo que tá muito disponível muito acessível você não faz esforço tá ali então realmente falta é o que eu falo ó bonitão se mexe quero isso entendeu? bonitão se mexe vamos fazer aquilo às vezes a pessoa toma um choque de realidade né? mas eu falo ô vambora ou é do meu jeito ou eu vou procurar da meu jeito né? porque a pessoa também tem que ter um medinho ali a gente também de vez em quando tem que colocar um medinho ali na cabeça da pessoa pra pessoa ver que não é só ela que tá ali sondando né? que tem mais pessoas também que sondam o território então é muito legal trabalhar isso e de pessoas de alto valor é que assim quando duas pessoas de alto valor se relacionam a gente sabe que a gente nunca vai ser a única opção daquela pessoa e aquela pessoa nunca vai ser a nossa única opção sabe? então a gente sabe que pô tem 500 outras pessoas em volta tanto de mim quanto da pessoa só que nós escolhemos voluntariamente estar juntos e que a gente sabe que o esforço tem que ser contínuo porque a partir do momento que não tiver esforço é um beijo e tchau né? tanto de um lado quanto do outro e também esse lance da pessoa sempre te associar a momentos positivos né? emoções positivas então isso é muito legal quando você falou do eu nunca eu vou até comentar aqui um pouquinho porque isso é algo que realmente acho que vale muito a pena vocês explorarem e vocês trazerem para a relação de vocês isso independente de você ser casada ou de estar conhecendo alguém mas sempre quando você estiver com alguém gere valor agregue valor para essa pessoa sem esperar nada em troca né? então é muito importante isso agregar dar sem esperar receber nesse momento não estou falando da relação da relação você não pode ser uma dadeira não mas no primeiro momento você está conhecendo alguém ou você vai gerar valor para a pessoa entender que você é necessária para a vida dela e esse lance do eu nunca é muito bacana porque você traz essas emoções positivas e faz com que a pessoa sempre associe você a momentos bons sempre associe você a momentos gostosos e leves e na maioria das vezes né? o homem associa a mulher porra chata tá pra caramba nossa essa mulher é um grude a mulher tá aqui enchendo meu saco ai caramba eu tô até afim de comer ela mas puta merda a mulher vai falar tanto que pode pensar até o tesão exatamente eu fiz um vídeo que eu tô pra postar no GTV hoje que era sobre as pessoas falarem que elas são insubstituíveis né? isso me revolta de um jeito cara porque eu parco do princípio de que todo mundo é substituível até que me prove o contrário porque insubstituível é uma palavra muito forte cara todo mundo é substituível se você não causar esse efeito de eu nunca na pessoa do tipo assim ninguém nunca fez o que essa pessoa tá fazendo comigo ninguém nunca me deixou dessa forma sentimentalmente falando a pessoa literalmente tem uma utilidade na tua vida aí você pensa 500 vezes antes de tirá-la da tua vida caso contrário ela é 100% substituível sabe? qualquer outra pessoa que vai estar ali vai conseguir sei lá vai conseguir transar com ela vai conseguir beijar vai conseguir trocar ideia mas o que além disso tá ali né cara pra você não conseguir substituir aquela pessoa na tua vida e aí é que tu consegue manter qualquer pessoa né quando você entende que você realmente tem que gerar esse efeito de primeiras vezes o tempo inteiro né do tipo e são coisas tão fáceis cara são coisas não só de de sentimento uma comida né às vezes uma comida diferente um lugar diferente então lá vai fazer sexo num lugar diferente sabe procura saber qual é a fantasia que o cara tem vai lá e realiza sabe pergunta pra ele você já experimentou uma comida X que você gosta muito e se você nunca comeu você vai lá e proporciona essa experiência gastronômica pra pessoa então é muito fácil não precisa ser nada elaborado né cara esse efeito ele é tão lindo eu acho ele sensacional assim que primeiras vezes a gente não esquece né então assim pode ser muito bom pode ser muito ruim a primeira vez que tu transou a primeira vez que tu beijou a primeira vez que tu foi em tal restaurante a primeira vez que você viajou pra tal lugar tu nunca vai esquecer porque primeiras vezes são representativos assim com primeiras impressões né então assim são coisas que vão ficar na tua cabeça se tu aprende a usar isso a seu favor cara é sensacional assim são coisas tão igual você falou cara é ir num lugar diferente é transar num lugar diferente é levar a pessoa pra comer num lugar diferente eu sou muito energética né eu sou muito das pedras eu acredito muito em energia e universo então não só em questão de relação eu tava no eu faço nutrição né pra quem não sabe tô terminando agora e eu tava num hospital atendendo um paciente e eu vi que eu carrego pedra comigo eu vi que ele precisava mais que eu e a gente conversando eu vi que ele acreditava eu simplesmente peguei uma pedra entreguei pra ele e falei que tinha uma representatividade pra mim que era pra dar boa sorte pra ele eu nunca fui tão agradecida na minha vida e por que isso? porque eu sei que ninguém nunca fez quem é que vai sair dando pedra pros outros por aí entende? mas porque pra gente naquele momento tinha uma representatividade então são coisas pequenas e básicas que às vezes a gente não percebe que vai ter tanta importância nem pra gente nem pra pessoa mas só pelo sentimento estar ali envolvido sabe? pela representatividade a pessoa nunca vai esquecer e é muito lindo né cara? você consegue manter qualquer relacionamento qualquer tipo de relação assim não, é engraçado porque às vezes você vai fazendo associação de tudo que já aconteceu com você e realmente tem coisas que marcam muito quando você consegue usar isso de forma assertiva e intencional você consegue também sabe? então por exemplo você você gerar esse valor pra pessoa você se preocupar em proporcionar algo diferente e tudo volta a falar tá dentro da sedução porque sedução é o que? é sobre o outro não é sobre você e o que é seduzir? é você ouvir o que o outro quer e às vezes a gente não ouve o que o outro quer a gente abre o nosso coração porque é muito tendencioso é muito mais gostoso a gente falar sobre a gente né? e a gente não escuta o que o outro quer então às vezes você tá dando dando pro outro uma linguagem de amor que não é adequada você tá dando pro outro aquilo que ele não quer receber você tá dando às vezes afeto demais carinho demais preocupação demais não é aquilo que o outro quer quando na realidade se você ouvisse mais você ia conseguir compreender e ajudar até a pessoa de uma forma mais assertiva então por exemplo entende qual é o hobby do cara o que o cara gosta muito esses dias eu tava numa consultoria com uma aluna e aí ela tava num primeiro encontro e tal eu falei cara vamos promover um eu nunca sabe uma emoção positiva foda o que esse cara gosta e ela não sei eu falei porra você não ouviu nada cara você tá três meses conversando com o cara você não sabe o que o cara gosta ele não gosta de gin ele gosta de vodka ele gosta de bebida ele gosta de vinho ele gosta de jogar futebol ele gosta de jogar tênis o que o cara gosta ela ele gosta de vinho eu falei então você vai lá vai comprar um vinho x, y, z que harmoniza com isso isso e isso que vai harmonizar com isso isso e isso que você vai chegar lá de forma intencional e você vai dizer assim nossa eu tava no mercado comprando um vinho pra mim porque eu adoro vinho você não vai falar você não vai mentir né gente se vocês não gostam eles não vão mentir mas você também gosta de vinho encontrou um ponto de compatibilidade todo mundo quer ter um ponto de compatibilidade com o outro encontramos um ponto de compatibilidade nossa eu tava no supermercado comprando um vinho nossa eu amo vinho e eu vi também que você gosta então resolvi te presentear ou ah então resolvi trazer isso pro nosso momento se tornar um momento foda entende? você já traz ali com uma geleia gourmet ai tá quase acabando uma geleia gourmet de pimenta com morango exótica afrodisíaca quase ninguém experimentou isso duvido com queijo tipo granapadano gruyé sabe primadona um queijo mais diferentão e aí o cara vai ter aquele sabor aquele negócio exótico ele vai falar uau nunca experimentei isso duvido e aí você já gerou um eu nunca muito simples aí no cara né exatamente isso cara exatamente pra mim é surreal assim quando as pessoas não fazem coisas com intencionalidade elas vão no flow né mas vão no flow no sentido de que elas estão só existindo mas elas não estão prestando atenção num ser humano e pra mim isso não faz o menor sentido eles não estão entendendo porque assim eu fico até brava sabe com o conceito disso existir você demanda você tem milhões de pessoas no mundo você escolheu como você vai sair com essa pessoa aqui você vai demandar o teu tempo você podia estar fazendo qualquer outra coisa da tua vida pra poder sair com essa pessoa aqui aí você fica três meses saindo com essa pessoa e aí no final das contas você só decidiu tá perdendo entre as o seu tempo com aquela pessoa mas você não tá se esforçando pra ter uma escuta ativa no mínimo com aquela pessoa pra poder saber o que ela quer e o que ela não quer isso é porque o que ela gosta e o que ela não gosta isso porque as pessoas não fazem as coisas de forma consciente e não fazem as coisas com intenção então você vai acabar minha live fiquei desculpa te cortar 30 segundos gente passou muito rápido voou não tem problema foi muito bom muito bom mesmo amei trazer você aqui deu nem pra gente falar quase nada né não tem problema é bom que deixa um gostinho de quero mais exatamente gente vai lá no perfil dessa mulher segue porque tem muito conteúdo de alto valor obrigada e estamos juntos voltamos aí pra outras lives tá bom beijo beijo tchau 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 Obrigado.